Olá, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre o New Detox. Quero realmente falar a verdade pra vocês sobre tudo que tá acontecendo com as pessoas que estão tomando o New Detox. Então, quero te dar um motivo pra você não comprar. É importante que você veja esse vídeo até o final, pra você não comprar e se arrepender depois, tá bom? Então, vou explicar ao longo desse vídeo o que que tá acontecendo. O New Detox, ele é um produto muito bom, ele é um produto que tá sendo muito vendido, né? Porque ele é um produto que não tem contradicação e nem efeitos colaterais. Te faz emagrecer rápido e com saúde, né? Acelera o seu metabolismo, inibe o seu apetite, regula o seu intestino, elimina a gordura localizada, tira a retenção de líquido, né? Regula o seu intestino pra ele funcionar melhor. Então, assim, ele é ótimo e realmente vai te ajudar a emagrecer muito rápido. E da forma natural, como eu disse. Ele é um produto que é testado e comprovado pelo Anvise e pelo Ministério da Saúde. Então, é um produto que é testado e comprovado de que realmente funciona. Mas o que que tá acontecendo e por que? Porque muita gente que tá tomando, tá tendo problema. Tá acontecendo o seguinte. Muitas pessoas tão comprando pelo lugar errado, tá? Como ele é um produto que tá sendo muito vendido, tá tendo muita gente que tá dando golpe, né? Vendendo pelo LX, no Mercado Livre, por metade do preço. E aí você vai lá e compra, né? Acaba recebendo um produto falsificado. Nesse produto falsificado, você toma, você começa a sentir dor de cabeça, ansia de vômito, dor no estômago. São vários efeitos que causam. E aí, as pessoas vão lá e reclamam dizendo que é o Neodetox que tá fazendo isso. Mas não é. É o produto falsificado que vocês tão comprando pelo LX, pelo Mercado Livre. E por isso você tá tendo esse problema. Então, assim, se você não comprou ainda, toma muito cuidado. Compre sempre pelo site oficial. Porque é o único lugar que ele é vendido. Vou deixar o link do site oficial aqui na descrição desse vídeo. É o primeiro link. E lá você vai conseguir ver. No finalzinho da página, eles falam que são contra a pirataria. Então, já nesse intuito, eles não vendem nem em farmácia. Somente através do site oficial. Pra evitar que você corra esse risco. De perder o seu dinheiro e de prejudicar a sua saúde. Então, fique em alerta. Toma muito cuidado. Ele é um produto muito bom, tá? Se você tem dúvida em relação a isso, pode ficar tranquila. Pode tomar tranquilamente. Todos podem tomar. Não tem efeito colateral. Não tem contraindicação. Você toma duas cápsulas apenas por dia. Um antes do almoço e outro antes do jantar. Importante que você tome todos os dias. E uma dica aqui, de experiência própria, porque eu tomei. Tenta ter uma alimentação um pouco mais equilibrada. Mais saudável, entendeu? Você não precisa cortar toda a sua alimentação. Basta diminuir o consumo de doce, do carboidrato. Que é bolo, macarrão, pizza. Diminui só. Que aí você vai ter um resultado muito melhor ainda. Então, assim. Se você fazer isso, cara. Você vai emagrecer muito rápido. E de maneira saudável, igual eu falei pra vocês. Tempo de entrega. Isso vai variar de região pra região. Mas é de dois a sete dias pra estar chegando pra vocês. Entendeu? É basicamente isso. Espero muito ter ajudado com esse vídeo. Se você tiver ficado com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo todo mundo. Tá bom? E fique alerta. Compre sempre pelo site oficial. Vou deixar o link do site oficial que foi por onde eu comprei aqui na descrição desse vídeo. Pra tá facilitando a sua vida. E é isso. É nóis. Tchau.